Beleza, beleza galera, aqui quem está falando é Rodrigo Marcelino Pelego Box Projetos 3D A gente fala aqui de agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Então vamos lá para mais um projeto Pelego Box Quero agradecer ao Charles, ele é do Rio Grande do Sul, chefe E comprou um projeto com a gente aí e a gente resolveu o problema dele que ele tinha Não é uma simples caixa, aqui por trás tem bastante diálogo A gente conversou, escutou todo o problema que ele tinha Discutimos bastante e chegamos na conclusão de que o melhor era fazer isso que foi feito aqui Então esse é o trabalho que a gente entrega, esse é o produto que a gente entrega É um trabalho diferenciado, é um projeto que vai a fundo Onde a gente descobre o problema, trabalha na solução desse problema Não é simplesmente fazer um projeto Tá galera, então quem quiser comprar um projeto com a gente Agora a gente está lançando o nosso site aí É www.pelegobox.com.br Quem quiser já dá uma olhadinha, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo Não está pronto ainda o site, tá pessoal? Mas quem quiser dar uma curtida, dar uma olhada lá Fica à vontade, seja bem-vinda aí, tá? Então vamos lá Charles, vamos desmanchar tua caixa aí E vamos te mostrar como é que faz a montagem dela Bem tranquilo, tá? Primeiro tu começa com as laterais, tá? Eu sempre recomendo fazer esses desenhos aqui, essas linhas, tá? Essas linhas estão especificadas lá no PDF Deu 11 páginas coloridas Tudo bem detalhado, tudo bonitinho, colorido É só imprimir e mandar bala E no final a gente manda um laudo aí do Best Box Comprovando aí que teu alto-falante vai tocar pra caramba Apesar que aqui tem uma divergência aí, tá? O alto-falante é 1850 e o Charles está colocando 8000 watts Então eu não recomendo muito fazer isso, tá pessoal? Eu sei que tem bastante gente que faz Eu já fiz nas antigas Mas eu não recomendo Por quê? Porque como eu trabalho com software Eu vejo o que acontece quando a gente coloca 8000 watts E muda todo o resultado da caixa, tá? Mas enfim A gente fez o melhor que pôde aí pra 8000 E o resto vai ser no processador aí No RTA, na equalização, tá? Nos detalhezinhos aí No ouvido, beleza? Show de bola! Vamos seguir então Próxima peça É a... É a... A parte superior, tá? Superior tu começa primeiro Pode deitar essa caixa no chão Mete os parafusinhos aqui O soberbo Cada 3 dedos Aí tu bota um parafuso Philips 3,5 por 40 Faz um furinho com a broca antes, né? E mete cola branca aqui Bastante cola branca antes de juntar elas A parte da frente Tu esquadreja Do lado aqui também tu esquadreja, tá? Beleza! Agora vem a parte inferior Podes ver aí, Charles Que tem uma... Uma marcação Essa marcação é da divisória, né? Então aqui tu vai passar cola branca Vai meter os parafusos Show de bola! Vamos pra próxima Uma próxima são as divisórias horizontais Essas divisórias tu tem uma marcação no meio aqui Que é onde vai encaixar a tua outra divisória, tá? Beleza? Tu vai colocar aqui com os parafusos Aqui tem uma medida Aqui tem uma medida Aqui tem uma medida Essas 3 medidas tem que ser iguais Então por isso que eu sempre recomendo Olha, fazer a marcação, tá vendo? Aí a coisa encaixa Faz a marcação sempre dentro e fora da caixa Eu não fiz, mas eu recomendo fazer dentro e fora E aí vem com as divisórias verticais São 3, tá? Aqui deu uma leve diferenciinha Porque o teu MDF é de 18 milímetros, tá? Então o que vai acontecer? Tem que fazer um ajustezinho aí nessa peça do meio, tá? Então vamos lá Coloca aqui É coisa de milímetros Isso é detalhes, tá? Podes ver que eu fiz uma marcação Eu fiz uma letra A Nessas divisórias do meio Por quê? Porque elas são muito parecidas Elas não são quadradas Então Se tu puder arriscar na peça Fazer o A na parte de baixo O A na parte de baixo O A na parte de baixo O que acontece? Na hora de montar tu não vai inverter elas Não vai correr o risco de inverter, tá? Esse é o macete aí de 23 anos, tá? Beleza Colocou essas peças aqui Tudo bem esquadrejadinho Com bastante cola Aqui vai parafuso em diagonal, né? Tem que tomar cuidado Para essas peças não Não ficar fora Nenhum milímetro, tá? Porque senão Na hora de fazer o duto Ele vai ficar diferente Ok Agora vem a parte da frente A parte da frente Eu recomendo sempre Fazer esse desenho aqui ao redor Que é 18 milímetros, né? Faz a linha do meio Desenha os dutos Beleza Depois que desenhou os dutos Tu vai colocar o alto-falante Porque o teu alto-falante vai lamber ali, ó Vai pegar uma beiradinha do duto, tá? Aqui tu vai cortar reto O alto-falante vai passar por cima Não tem problema nenhum Tá tudo certo Chora e bola Eu já fiz até mais pra dentro, tá, galera? E aqui eu coloquei uma massinha plástica Beleza? Então tu faz o desenho Faz os cortes Esses cortes dá pra fazer no lugar Eu prefiro parafusar ela primeiro E depois fazer os cortes Porque fica mais fácil, né? De trabalhar com a serra tipo-tico Mas isso aí vai do gosto de cada um Aqui, ó Eu não tinha medida do hard power Infelizmente tem fábrica que não Que fica a desejar em algumas coisas, cara Os caras não tem o manual bem especificado Falta parâmetro Falta medida de alto-falante Falta uma sugestão de caixa Uma sugestão, assim De mais de um modelo de caixa Então o pessoal apanha bastante aí, tá? Graças a Deus aí eu tenho trabalho, né, cara? Graças a essa deficiência aí dos fabricantes A gente tem uma brecha no mercado pra trabalhar Tá bom? Então tu só confere aí qual é a medida do corte do teu alto-falante Porque eu usei a do Eros Carcaça de alumínio Então provavelmente Eu acredito que deve ser bem parecido, tá? Beleza? Botou a frente, parafusou, com cola, tudo certo Agora vem os dutos Tá? Aqui, ó O duto tá bem pra trás, tá, galera? Mas Eu calculei a área, tá? Aqui tem um cálculo Tem uma área Então Essa Parte aqui É um retângulo Tem uma área Eu não posso Obstruir Então quer dizer Essa área aqui Tem que ter a mesma área aqui Ou maior, né? Nunca menor, tá? Então aqui tá no limite Do limite que a gente precisava puxar aí os gravão Então a gente foi até onde pôde, tá? As medidas foi o cliente que passou Então essa caixa não vai ter rampa quebra-canto E não vai ter reforço estrutural Não tem necessidade, tá? Agora tu entra aqui dentro, ó Cola com o farelo Pega aquele farelinho que sobrou aí da serra Mistura num pote aí com o Tenaz, né? Cola branca E vem passando com o pincel aqui, tá? Depois de parafusar bem Mas enche E onde tu achar uma emenda aqui Tu vai passando cola com o farelo Eu sempre digo Caixa de som é que nem caixa d'água Não pode ter vazamento, galera O ar tem que ser só pelo duto Aqui na borda do alto-falante Eu também recomendo colocar uma fita EVA Tá? E quando tu passar o fio Eu também recomendo passar um silicone quente Aquele da pistolinha, sabe? Ou silicone frio Ou vedacalha Alguma coisa pra vedar bem Então essa hora aqui É a hora que tem que Ter bastante capricho aí Tanto nos parafusos do duto Pra não esquecer E quanto passar cola Cola pode passar aqui dentro do duto também, tá? Pode passar cola aqui dentro também Que vai ajudar a não ter perigo de vazar Beleza Última peça Última peça, parte traseira Não tem segredo Alinha ela pela parte de cima Faz todas as marcações aqui Pra não esquecer de colocar todos os parafusos, né? E agora entra aqui dentro com cola e farelo Aquele potezinho com cola e farelo E vai passando aí com o pincel Entra com a cabeça aí dentro Todas as partes Toma cuidado pra não esquecer de nenhuma Tá? E é isso aí Caixinha pronta Projeto pronto Agora é só levar pro marceneiro Cortar, montar e ver o resultado, tá? E quem Lembrando aí Quem quiser comprar um projeto com a gente A gente tá aí Ainda estamos no Mercado Livre, né? E no futuro a gente vai sair do Mercado Livre E vai pro nosso site próprio, tá? É www.pelegobox.com.br Tá? Tem aqui no Cabeçalho aí do vídeo Tá? E tem aqui embaixo na descrição do vídeo Também tem o link pro nosso site Meu WhatsApp também tá aqui no rodapé 479-8873-5742 Beleza, galera? A gente tem o Instagram também Pelegobox Tem uma fanpage aí também Pelegobox Valeu então Quem puder se inscrever aí no canal Puder dar um like A gente agradece também Um abraço